Oi gente, tudo bem com vocês? Sábado 25 de novembro de 2023. Hoje tivemos o evento do PL Mulher no Rio de Janeiro com a presença de Bolsonaro. E a cada evento que passa, mais impressionante as imagens ficam. Mais gente vai de encontro a Jair Bolsonaro. Fica até o final desse vídeo pra vocês acompanharem as imagens. Um momento também que Bolsonaro faz um breve discurso. Eu vou trazer aqui um trechinho pra vocês. Mas antes eu quero lembrar aqui que amanhã, domingo, 26 de novembro, a partir das duas da tarde, estaremos na Avenida Paulista, junto também com Bolsonaro, Nicolas, Geyer, dentre outros deputados e senadores. A Bárbara traz aqui, ó. É amanhã, às 14 horas. Mande para o coleguinha, ou seja, compartilha esse vídeo, manda pra frente. Deixa seu like pra que mais pessoas recebam esse conteúdo. E lembre-se, 26 de novembro, eu vou em defesa do Estado Democrático de Direitos, dos Direitos Humanos e em memória do patriota Cléreston Pereira. Então, amanhã aí, fica reforçado o convite pro ato que acontece na Avenida Paulista, a partir das duas da tarde. Nesse momento, já temos a imprensa dando chilique. Afinal, não importa o que dizem, e sim quem diz. E eu vou provar isso pra vocês aqui na sequência. Mais uma vez, de novo, outra vez, eu faço sempre questão de escancarar a hipocrisia da nossa imprensa. O antagonista traz aqui. Quem decidiu as eleições não foi o povo, diz Bolsonaro. Durante evento do PL no Rio, o ex-presidente voltou a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral no país. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral no país em evento do PL no Rio de Janeiro e afirmou, neste sábado 25, que o povo não foi respeitado nas eleições de 2022. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou o ex por causa do povo. A grande maioria do povo está conosco. Bolsonaro está falando algo óbvio. Tanto que Lula tem disposição de rodar o mundo, mas não tem disposição de frequentar uma praia em público. Não tem disposição de andar nas ruas do Brasil sem controle de quem vai estar no mesmo ambiente. Isso demonstra a fragilidade do cidadão que diz que ganhou, que tem a maioria dos votos, a maioria do apoio popular. Apoio esse que em todas as pesquisas de ideologia que mostra, ele tem ali 20, 30% no máximo. Sem contar a questão de audiência, de tudo que ele traz sempre. São baixíssimos números, como suas lives semanais aí, que andam sendo fiasco em cima de fiasco. Bolsonaro completo, ó. Isso que aconteceu, dispenso palavras. Vocês sabem bem quem interferiu e quem decidiu as eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado uma página virada. E aí já virou até manchete aqui no Antagonista. O interessante é que temos aqui uma breve entrevista do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, onde ele diz as mesmas coisas que Bolsonaro diz, trocando as palavras, botando em outros sentidos aqui, mas que no final ele está dizendo a mesma coisa. E nem por isso vemos aí a imprensa repercutindo. Por isso eu faço questão de trazer aqui para vocês na sequência. Com vocês aqui na sequência, as palavras de Gilmar Mendes. Olha só que bonito. Segundo Gilmar Mendes, o presidente Lula deve à sua presidência a atuação do Supremo contra a Lava Jato. Acompanhe. Também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros ou acertou? O Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Vocês entenderam? Agora não é mais Eliane Cantanhede da Globo que está dizendo que Lula deve sua posição ao Supremo. É o próprio ministro do Supremo dizendo o Supremo agiu para que essas pessoas ocupem os lugares que estão. Vou fazer questão de deixar mais uma vez aqui e isso aqui talvez é a coisa mais grave que já tivemos nos últimos anos no Brasil sendo dito abertamente. Olha só. Nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Que papel o tribunal jogou? De que lado o tribunal jogou? Fica a interrogação. O tribunal não deveria ser isento? Ser o centro? E apenas julgar em cima da Constituição e das leis? Bom, não importa o que dizem, mas quem. Porque neste momento tem zero de repercussão na imprensa essas palavras de Gilmar Mendes. Mas o que Bolsonaro disse hoje no evento do PL do Rio de Janeiro já começa a ganhar repercussão. Aqui eu faço questão de trazer agora para vocês a sequência um trecho do Bolsonaro no Rio de Janeiro e eu quero que vocês se atendem para os segundos finais do vídeo que vai justificar o porquê que Bolsonaro incomoda tanto. Mais do que suas palavras, a própria pessoa de Bolsonaro incomoda tanto pessoas como Gilmar Mendes. Acompanhe aqui. Eu ouso dizer que aqui o Brasil é realmente a terra prometida. Aqui é um lugar onde a paz veio para ficar. Mas nós temos que nos preocupar com isso. Porque um outro lado, o lado do capeta, sempre está presente. Mas vamos cada vez mais empurrá-los para fora das decisões que devemos tomar. E vocês, mulheres, são a força, são o poder. Era aquilo que faltava para nós prosseguirmos nessa missão. A dor é grande. Perder um jogo faz parte. Mas como esse jogo foi jogado, dói no coração. Os fatos dessa semana, ocorrido entre dois poderes em Brasília, bem demonstra o quão podre é esse sistema. Por quanto tempo esse sistema dominou o nosso Brasil. E esse povo acordou para lutar por aquilo que todos nós queremos. Um país com ordem e progresso. Então a vocês, nesse momento, seguindo orientações da Primeira-Dama, eu quero dizer a vocês, a nossa eterna Primeira-Dama, eu quero dizer a vocês que pese as feridas, que pese os ataques, as perseguições, aquilo que realmente nós não merecemos. Mas isso tudo serve de vacina. Para nós garantimos de verdade o futuro dessa garotada. Muito obrigado a todas vocês. Obrigada, obrigada, Jair, vocês, Bolsonaro. Vamos embora, galera. Entenderam o ponto que eu me referi do final do vídeo? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Isso aqui, ó. O local do evento não estava lotado de gente. Estava abarrotado. Olha o quão impressionante essas imagens são. Lula, será que consegue fazer isso? Juntando toda a sua militância? Acho difícil. E aqui ainda vale chamar atenção para as pessoas que estão ali sempre com Bolsonaro. como Dona Michele Bolsonaro. Bolsonaro trata ela como Primeira-Dama. E ela faz questão de corrigi-lo. Ex-Primeira-Dama. Não estamos mais. Isso mostra que eles não estão ligando para cargo. Não estão ligando para rótulos. Eles estão ali empenhados em uma única situação. Um Brasil melhor. A Tsuke faz até um comentário. Ela que trouxe esse vídeo. E diz aqui, ó. Entre o capeta, risos, dor e ataque, Bolsonaro segue. A reação ao final de sua palavra prova mais uma vez que esse evento e qualquer outro que tiver Jair Bolsonaro ou seu nome associado, terá sucesso. é ele e apenas ele que move as pessoas. Não tem comentário mais no alvo, né? Mais cirúrgico do que esse para o que é a figura de Bolsonaro para o nosso Brasil. Curta, comentem, compartilhem. Não se esqueçam amanhã a partir das 14 horas na Avenida Paulista estaremos por lá. E eu conto também com a presença de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.